As vésperas do Dia Mundial de Combate ao Fumo, neste 31 de maio, a OMS, Organização Mundial da Saúde, pediu à comunidade internacional que aumentasse os impostos sobre o tabaco a fim de desencorajar o fumo entre os usuários e prevenir outras pessoas, especialmente os mais jovens, de se viciarem. O que a pandemia acontece a um desastre de desastres é um desastre de desastres mágica. O fato de que uma pessoa morre de uma doença de tabaco a seis segundos, é equivalente ao um jet tremendo do céu cada hora. Seu milhois de mortes por ano e se vamos continuar o negócio como sempre, isso pode ser Despite um desastre de desastres móviles, de 1 bilhão, quase inimaginável, 1 bilhão de mortes de tabaco relacionados a doenças neste século. Segundo a Agência das Nações Unidas, o tratamento de doenças relacionadas ao consumo de tabaco é muito caro, e um aumento de 50% nas taxas sobre o item reduziria o número de fumantes em 49 milhões somente nos próximos três anos, salvando em torno de 11 milhões de vidas. O tema para este ano é o Dia de Novo Tabaco de 2014, é o aumento de taxas de tabaco e preços. É bom para as comunidades, é bom para os indivíduos, é bom para os governos. É uma situação de vencer, porque isso salvou as vidas, isso avertiu a doença e isso levanta recursos para os governos e os indivíduos para se melhorar. A OMS estima que o lucro dos países com as melhorias na saúde e na qualidade de vida por essas medidas chegue a 101 bilhões de dólares. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Hill.